Cara, você não só cresceu, como você carregou com você uma legião. Eu sou um deles. Queria que você soubesse disso. Nossa. Eu sou um deles. Eu sou um daqueles caras que você ajudou sem me conhecer. Eu sou um daqueles caras que você mudou, me salvou, sem você ter a menor ideia. Como, Joel? Com teus cursos, mas acima de tudo, com conteúdo gratuito, cara, que você disponibiliza. Eu sou um dos alunos teus que estava perdido, estava triste, estava chateado. Eu falei, o que eu posso fazer? Eu cheguei num momento, quando eu te conheci, que foi uma dicotomia. Que foi assim, ó. Eu sei o que eu tenho dentro de mim é valioso, mas eu não sei mostrar isso para as pessoas. Eu preciso aprender uma ferramenta que é capaz de mostrar isso para as pessoas. Ela já existe. E eu via você falando, seis em sete, cem mil, duzentos mil, trezentos mil. Primeira objeção, isso existe? Quebrei. Segunda objeção, eu já vi que existe. Isso é para mim? Aí eu via pessoas ao lado fazendo, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Aí terceira objeção, eu sei que é para mim, mas está me parecendo mais fácil do que... Eu não tenho que sofrer mais? Então eu sou um ex-professor de educação física, que trabalhava regime CLT, e de repente eu entro na internet, de repente eu entro na internet, e vi em alguns poucos meses o que eu levaria para fazer em três anos. É muito mind-blowing. Eu falo, cacete, essa parada existe. Ela é para mim. Eu estou acabando, eu estou vendo ela aqui na minha frente. É inacreditável. Aí eu fui para um quarto momento. Será que eu consigo repetir isso? Porque é insegurança atrás de segurança. Eu já fiz, mas será que não foi um golpe de sorte? Demanda reprimida? É. Aí eu fiz de novo. Aí, será que se eu fizer de novo eu consigo crescer? E aí, será que se eu errar eu volto para onde eu estava? Então, esse meu sentimento, que eu acho que pega muitas pessoas, e eu fui vendo você. E aí, todo dia... Cara, a gente não se conhecia. E eu vendo lá você, todo dia, eu vejo várias vezes você batendo papo com alguém, a tua aluna falava você ouvindo, 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 ouvindo. Só que assim, eu conheço muitos grandes players que todos são teus alunos que participam do teu Mastermind. E eles me falaram, alguns anos atrás, o próprio Sobral deles, que você incentivava os caras a fazerem um vídeo todos os dias no YouTube. Teve uma época que eu fiz isso. Cara, isso é surreal, velho. Isso é bonito demais, cara. Isso é... Você fala, vai lá e faz, mas você faz, entendeu? Você mostra para o cara. Putz, o Erico que está fazendo. O Erico que chegou onde chegou, que tem o tamanho que tem, que multiplicou em não sei quantas vezes o patrimônio dele, o que ele faz. Ele está fazendo. Isso é um exemplo muito profundo, cara, de integridade, cara. Parabéns por isso, meu. Obrigado. Você é o cara hoje mais consistente que tem na internet, cara. Não consigo ver outro. Nossa. É engraçado isso porque você foi um competidor, você ganhou provas, né, várias vezes. Eu estava falando isso com outro colega, eu nunca ganhei, eu não lembro de ter ganhado nada. Eu não lembro, quer dizer que eu não ganhei. Mas não tenho essa memória, eu não tenho, eu não ganho nem aposta. Se você quiser fazer uma aposta comigo agora, a sua chance de ganhar estatística é grande. Porque eu não lembro das apostas que eu ganhei. Nem com a minha esposa. Ah, essa pessoa é assim, não é assado, é assim, é assado. Vamos apostar? Vamos, perdi. É incrível, eu perco tentando ganhar. Então, assim, e no mundo do esporte, de onde você vem, é muito mais sacrificante. Porque, assim, você vai falar pra mim, todo mundo vai ser campeão? A verdade é que não. Essa é a verdade. Não vai ser. Estatisticamente é impossível. Porque se você é campeão, uma pessoa não é. Todo mundo vai ser campeão da Copa do Mundo? Não. Não vai. Porque pra um ser, o outro tem que não ser. E eu achava o empreendedorismo, assim, mágico. Porque eu faço 6 em 7, você faz 6 em 7 e os dois podem fazer 6 em 7. Se o 6 em 7, por exemplo, é a métrica desse jogo momentâneo. Ou 7 em 7, 8 em 7, ou alguma coisa do tipo. Então, era democrático. Então, isso me deu bom no empreendedorismo. Nem na CLT eu era bom nisso. Porque pra CLT, pra você ser promovido, um tem que não ser. Eu não tô falando, uma hora vai acontecer isso. Você sempre pode trilhar uma carreira. Mas vai chegar uma hora que vai ficar cada vez mais difícil. Porque tem quantos presidentes? Tem quantos gerentes de operação? Tem quantos diretores de marketing? Tem quantos de... Tem um na empresa. Não sei quantos você tem aqui, mas deve ter um. Então, cada vez... E eu achava que eu não precisava competir. Eu sou um péssimo competidor. Olha que interessante. Porque parece que não é porque eu sou consistente. Mas tinha uma coisa que eu consegui. Na escola, não era o melhor. Se você for parar na internet, eu não sou mais carismático. O que comunica melhor. Eu acho que tem tanta gente melhor. O mais engraçado, né? Mas assim... Mas eu tinha uma coisa que eu podia me segurar. Sim. Uma coisa que eu tinha controle. Tem uma parada que foca no que você tem controle. E só tem uma coisa que eu tenho controle. E essa coisa veio em um curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz lá em Londres. Esse curso que eventualmente culminou na minha demissão. Que eu conto na minha história do banco e tal. Mas que o maior aprendizado que eu tive nesse curso é ter... E o Érico, depois desse curso, foi transformado. Porque eu aprendi uma parada simples, mas que modificou a minha vida para o resto da vida. E eu sou o que eu sou por aquele um conceito básico. Sim. É você ser a sua palavra. Ó, desculpa trabalhar seu vídeo. Mas ó, se você gostou desse conteúdo e ele de alguma forma te ajudou, eu tenho uma coisa que vai te ajudar ainda mais. Nos dias que estão aparecendo aqui na tela, eu vou dar um curso gratuito de empreendedorismo digital. Lá eu vou ensinar como criar um negócio digital do zero, que seja capaz de faturar 100 mil reais em 7 dias, mesmo que você não saiba o que vender e nem saiba por onde começar. E se isso te interessa, basta escanear o QR Code que está aqui do lado ou clicar no link da descrição desse vídeo para você se inscrever gratuitamente. Agora pode voltar para o seu vídeo. A gente se vê lá. Você falar e você honrar a sua palavra. E não é nem cumprir a sua palavra. Porque se você cumpre a sua palavra toda vez, você não tem como dar uma palavra em uma coisa que você não sabe. Assim, me atormenta incrivelmente chegar atrasado. Porque eu quebrei a minha palavra. Falei que está aqui às duas, cheguei às duas e vinte e quatro. Foi uma quebra de palavra. Aquilo, você não tem noção, me atormenta de uma maneira. Eu, isso é até um problema no meu relacionamento com a Ju, porque ela é menos ligada no horário. Eu sou super ligado no horário. E por causa disso, depois desse negócio, eu chego nas festas, tipo, oito horas. Oito horas eu chego lá, o cara está tomando banho. Eu chego lá, não tem ninguém lá. A Ju, ninguém vai estar lá, Érico. Eu falei, cara, a gente falou que chegava por volta de oito horas. A hora que a gente falou que chega oito horas. Porque aquilo é minha palavra. E eu descobri que quando você cria uma relação com a sua palavra muito forte, e você começa a acreditar. Não estou falando as pessoas acreditarem, não. É você acreditar que você cedeu a sua palavra, aquilo cumpre. Você fala cadeira e cadeira cai da sua boca. Você fala, eu vou fazer 365 vídeos e eu sei que eu vou honrar aquilo. Quer dizer que eu vou conseguir fazer? É a verdade que não. Às vezes a gente não consegue. Você sabe que tem dias que são assim, tem dias que são assado. Mas eu, por vezes, eu fiz esses desafios para um treino de palavra. Eu fiz desafios maiores comigo para saber se o que será que eu consigo. Eu consigo quebrar, manter minha palavra para chegar no horário. Nove de dez. Oito de dez. Será que eu consigo fazer trezentos, fazer isso por um ano, todo dia, sem parar? Era um desafio pessoal. E eu fiz esse desafio. Depois fiz outros desafios, alguns mais para mim do que outros. Fiz um desafio muito louco, assim, de cem dias de meditação, meditando uma hora por dia. Não numa sentada, mas em várias sentadas. Mas eu fiz isso. Por quê? Cara, depois que eu terminei aquele desafio, eu fiquei zen, eu virei budista, eu virei um monge. A verdade é que não. Eu fiquei mais calmo. Tem todos os benefícios que a meditação, para quem acredita, tem. Mas não. Sabe o que foi a melhor sacada daquele desafio? É eu olhar no espelho e falar assim, o Érico cumpre a sua palavra. O Érico, eu não uso nem a palavra cumprir. O Érico honra a sua palavra. Por exemplo, você fala assim, cara, eu vou passar no vestibular. Ou eu vou... Passar no vestibular é uma boa. É uma coisa que você vai passar, não sei. Mas você olha para aquela pessoa, ela está estudando. Ela está honrando aquela coisa. Ela está dando 150% dos 50% dela. Se ela tiver, beleza, ela honrou. Mesmo que ela não passar. Então, quando eu fazia esses desafios, o meu maior aprendizado é, cara, eu cumpro a minha palavra. Depois de 300, no dia, geralmente nesses desafios, a maior neura que acontece, as paredes. Tem várias paredes. Mas a parede principal é, geralmente, no número, no dia 200. Cara, o dia 200, você já passou da metade. Mas é um dia difícil. Naquele dia, cara, já fiz 200 vídeos. Eu mereço parar. Nego desistiu no 10. Eu já sou o campeão nessa parada toda. Eu mereço. Eu posso. Então, se eu continuo e fecho o desafio, fora todo o processo, eu olho para mim e falo assim, cara, o que eu falo acontece. O que eu falo acontece. E você cria essa relação com você. E foi essa relação que eu tentei cultivar. De mim, com a minha palavra. Sim. E é essa relação que me deu essas consistências. E, de vez em quando, eu volto a fazer alguns desafios para eu testar se eu sou a minha palavra. Você está fazendo algum agora? No momento, eu estou fazendo um de publicar um áudio por dia, por 365 dias, no meu canal de Telegram. Estou no dia 259. Põe no Spotify também. É. Boa. Boa. É uma coisa simples, né? Já está produzido. Eu sei porque eu estou fazendo isso também. 365 dias de áudio. Hoje eu vou fazer um. Vou fazer depois do podcast. Vai que tem um insight lá que vale a pena. Mas assim, e é difícil fazer isso. É um que eu estou fazendo agora, né? Mas eu já fiz vários. Já fiz de gelo. Já fiz de esporte. Já fiz. E, de vez em quando, depois disso, eu passo um tempo sem fazer. Até eu sentir que, cara, eu começo a falar. Cara, quando eu estou começando a ficar mais sloppy. Mais, menos apegado à minha palavra. Menos, menos... Com um relacionamento menos forte. Eu falo, cara, eu acho que eu preciso fazer isso de novo. Você percebe sozinho isso. É. Eu acho que a nossa relação com a nossa palavra tem que ser construída todo dia. Você acorda sem palavra. Você acorda sem palavra. Zera. E se você parar para pensar... É. Ontem eu gravei um áudio. Hoje eu acordei sem palavra. O áudio não foi produzido. Ele só vai ser produzido quando eu produzir. E aí, às vezes, teve uma parada que eu fiquei doente para caramba. Cara, estava massa. Não queria produzir mesmo. Estava com a saturação de oxigênio de 86. Você lembra dos tempos de Covid lá? Sim. O tipo de ir para o hospital. Estava no meio de uma montanha esquiana. Isso deixava a parada mais intensa. Porque tem menos oxigênio lá em cima. Estava em uma estação a dois mil metros. Dois mil e quinhentos. Cara, eu vou falar para você. As pessoas vão me entender. Eu falei. Ao invés de ficar divagando nisso, eu devia estar falando isso num áudio. Engraçado. Quando eu desisti, deixei de ser uma opção. O sucesso passa a ser inevitável. Mas... Esse é o cara que eu queria conhecer. É. Então, essa consistência. Isso me deu que eu construí uma casinha dos três porquinhos de tijolos. É. Difícil de... É mais difícil de destruir uma consistência como essa. Eventualmente, quando as pessoas... Você começa se relacionando bem com a sua palavra. As pessoas começam a se relacionar com a sua palavra. Cara, o Érico. Ele vai honrar essa palavra. E aí você começa a fazer mais parcerias. Você começa a ter uma relação diferente em casa. Para mim. Mas no meu caso, chega a ser até chato. É difícil da sociedade entender que eu estou fazendo isso. Porque eu quero cumprir a minha palavra. Alguma coisa. É uma relação com ela. Eu e ela. Você pode me tirar tudo, João. Tudo. Eu posso perder tudo. Mas a minha palavra é minha. Tem uma frase... Uma frase, eu acho que do Gandhi. Uma frase. Eu vi num filme do Gandhi. Eu tenho um filme muito massa. Mahatman Gandhi. Eu chamo Mahatman Gandhi. Eu acho que está no Netflix. É o documentário do Gandhi e tal. Umas três horas. Tem uma hora que o exército britânico chega para ele e fala assim. Se você não sair daí. Eu não sei exatamente o que é. Eu vou te matar. Alguma coisa do tipo. Ele fala assim. Cara, o meu corpo você pode ter. Mas a minha vontade você não vai ter. O corpo você tem. É só você dar um tiro. Falou quase as exatas palavras. Mas é louco, né? A minha palavra é só minha. Ninguém mais tira ela. Só minha. Ninguém. Só eu tiro.